Fala rapaziada, aqui é o Frustível Gamer, dessa vez né galera, pra mostrar esse mod aqui né, que até hoje não saiu É o... o nome do mod é um Caio Top Buzz O desenvolvedor galera, eu não sei muito bem se é o Matheus Pimentel, mas é o que o meu amigo me falou né Ele falou que é o Matheus Pimentel, eu não sei muito bem né se é o Matheus Pimentel Mas se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários Então galera, vai tá passando aí a foto né, a foto aí né dele, ainda por dentro né, vocês podem tá vendo no interior dele Tá todo branco né, só o volante dele, pelo que eu vi no vídeo do meu amigo, tá com a cor, com a textura né O que eu posso falar assim pra vocês, não sei pra vocês né O mod ainda tá em desenvolvimento galera, eu não sei muito bem se é o Matheus Pimentel Bom galera, se sair algum som aí de mensagem chegando é do grupo aqui do Matrix né, que tá chegando mensagem, beleza Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sei muito bem se é o Matheus Pimentel que está desenvolvendo Desenvolvendo esse mod, beleza Então deixa aí nos comentários se eu tiver errado, beleza Bom galera, esse foi o vídeo, se gostou deixa o like, comenta e compartilha E se inscreva aqui no canal, agora não está chegando a meta dos 800 inscritos E tchau 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 Tchau